Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como vocês fazerem essa pele que vocês estão vendo aqui. Uma pele perfeita que você pode ir para qualquer ocasião, tanto durante o dia como durante a noite e que é uma maquiagem que vai durar na sua pele, que vale super a pena e o mais fantástico de tudo, pagando poucos reais. Então vem conferir comigo que eu vou mostrar direitinho para vocês como foi que eu fiz essa pele aqui, linda que vocês estão vendo. O segredo dela é uma pele bem iluminada, mas que vai dar um contraste bem bacana para vocês. Então vamos lá conferir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O segredo dessa pele é você focar em produtos que mesmo sendo barato, mas sejam bons, que não deixem você na mão, que não craquele, que não se derreta na sua pele. E depois, quando você menos esperar, depois de meia hora, você está com a pele toda acabada, toda destruída. Eu foquei muito nos produtos Ruby Rose porque eu estou amando. E essa pele linda que eu fiz aqui para vocês, ela vai durar muito porque eu vou fazer muitos outros vídeos ainda. E essa base, a mate líquida da Ruby Rose, essa cor aqui, a L17. E como duplinha, o corretivo L5, sempre da Ruby Rose. E outro que eu estou apaixonada por esse pó daqui, ele é um pó facial, ele tem essência meia lua e ele é perfeito, perfeito, perfeito. Tanto para você passar no rosto todo, como principalmente para você passar naquela área que você quer dar uma iluminada, porque esse daqui é o número 7 e ele fica muito amarelado e dá aquele contraste, fica iluminado, fica lindo na pele. E como sempre, não pode faltar para uma pele bem iluminada, bem bonita, um ótimo pó iluminador. Esse daqui, ele está escrito pó bronzeador, mas ele é um ótimo, ótimo iluminador. Você aplica ele e dura no tempo, ele fica aquele iluminado bonito na pele e eu estou apaixonada. Fica uma coisa assim, bem natural, como se você fosse radiante assim, por dentro. Esse daqui é o número 2, tem várias numerações e eu sou apaixonada por esse pó. Queria você falar, ah alto, mas é chinês. Sim, são produtos chineses, a verdade é essa, mas são produtos que tem uma boa qualidade, porque ele não destruiu todo produto chinês que eu coloco no rosto, até para fazer um teste, súbito eu fico com alergia. Eu já usei várias vezes o pó, o iluminador, a base, o corretivo e não tive nenhum tipo, nenhum problema de alergia e para mim é ótimo, é fantástico. Eu já fiz um teste, já usei já mais de 8 horas e ficou perfeito na minha pele, então estou apaixonada, vale a pena. Nessa crise, né, você está procurando, correndo atrás de produtos que sejam bons, que valam a pena e que durem no seu rosto e que não venham te dar nenhum tipo de alergia. Essa base, tem muitas pessoas que falaram, porque eu já fiz a resenha sobre ela, muitas pessoas falaram que é difícil de encontrar ela. Eu paguei R$10,00 na base, R$7,00 no corretivo, R$13,00 no pó iluminador e R$10,00 no pó facial. Então, eu acho que vale super a pena por um preço desse você ter praticamente uma pele normal, você só precisa passar a máscara, uma boa máscara e o batom, que eu resolvi passar um gloss, porque vai muito, fica muito chique com pele iluminada um gloss, ele fica sempre muito bonito. Um beijo, obrigada por me assistir e se inscreva aqui no canal para mais novidades, para coisas bem legais. Se você quiser algum tipo de vídeo que eu esteja gravando, deixe um comentário aqui embaixo, ok? Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!